Meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder as dúvidas que vocês deixaram lá no meu Instagram que inclusive é este aqui que eu sempre deixo passando aqui pela tela Depois que eu mudei pra essa casa surgiram várias dúvidas, várias perguntas então eu resolvi dar uma pausinha aí na decoração, na organização pra responder as dúvidas de vocês então vem comigo, vem ver se de repente a dúvida dessas pessoas que estão aqui também não é a sua então bora responder, vou tentar, né? ser bem rápida pra responder todo mundo, então vamos lá A Rani Chele Lilia Acho que é isso, gente, um beijo Você já terminou de arrumar a decor de tudo? Ainda não, meu amor, só realmente finalizado tá só as duas salas o restante ainda tá tipo meia meia, queria ir aqui no quarto tá assim, organizado, mas eu ainda não fiz a decoração que eu quero fazer que inclusive, logo logo, porque já chegou as coisinhas que eu quero modificar aqui já chegaram, então já se inscreve nesse canal pra você não perder, tá bom? Beijo Home da Tami Você é maravilhosa Hum, tem muita criatividade Você não pensa em se especializar na área de designer? Não, não penso, eu gosto muito de decoração e é uma coisa assim que eu nunca fiz curso, nada Então assim, eu não tenho vontade de me especializar porque assim, eu não acho que eu vá trabalhar com isso, enfim Então tudo que eu faço mesmo é por amor, é pra minha casa, é pra minha família e pra dar dicas pra vocês Então assim, eu não tenho vontade nenhuma de dizer assim Claro, se aparecesse uma oportunidade, talvez sim, mas não tenho vontade, tá bom? É, julianamaia.f, beijos O que você acha do minimalismo? Bom gente, na verdade eu não acho nada, eu acho que as pessoas tem que seguir o que elas gostam, o que elas acham importante pra vida delas, né? É, eu acho que você não precisa ter um nome, né? Ai, tipo, agora eu sou minimalista, agora eu sou, sei lá, gosto de verde, agora eu gosto de amarelo Não, eu acho que é fases E se você se sente bem sendo minimalista, tudo bem, então não acho nada Eu acho que, na verdade, o que eu acho é que a pessoa tem que fazer aquilo que traz paz, que traz alegria Seja minimalista ou não, então eu acho sobre isso, tá bom? É, Dayane Inhardt Beijo, acho que é assim, tá gente? Desculpa se eu errei o nome, que o nome de vocês, às vezes é um pouco difícil Qual o nome dessa flor da foto da caixa de perguntas? Tem uma, mas não sei o nome dela Não sei que flor que é, gente, depois eu vou olhar e vou deixar aí, tá bom? Um beijo É, Sibeli de Medeiros Como ter esse ânion pra deixar sempre a casa impecável? Meu amor, eu acho que a palavra não é nem ânimo, é necessidade, sabia? Porque assim, eu mudei, então ficou um vucu-vucu, né? Quem tá acompanhando desde o início sabe que, tipo, não tinha espaço nem pra andar Então assim, às vezes não é nem ânimo, às vezes eu não estou nem animada Mas tem a necessidade de deixar tudo organizado pra viver, né? Então não tem uma receita de ânimo, não É, tipo, necessidade mesmo, tá bom? Um beijo É, Ká É, a Fê, Pê, Fê, Piri Fê, maravilhosa Ká, como é ter que lidar constantemente com julgamentos e críticas? Eu diria pra você, amiga, que ultimamente a internet tá complicado, né? Assim, tá, estamos vivendo dias difíceis Eu acho que na vida, né? Hoje em dia existe juiz pra tudo, enfim E é complicado Então assim, às vezes a gente não sabe nem como lidar, né? Porque sugestão é uma coisa, crítica é outra, imposição é outra Então eu acho que o mais sensato hoje, onde eu encontrei o equilíbrio É tentar equilibrar a minha mente, sabe? Saber que nem tudo é pra mim, nem tudo é... Eu não sou o que falam, às vezes Então assim, tipo, pra mim é equilíbrio mesmo Tentar ali com Deus, falar, Deus me dá força, sabedoria pra saber lidar com certas situações E é isso, porque assim, eu acho que tende a piorar, né? Então, eu tô tentando lidar assim, tá bom? Um beijo E ela mandou outra, né? Te adoro, amiga, também te adoro, meu amor Um beijo, seus filhos são lindos Um beijão pra você Carol Casa e Decor Ká, linda, amo seu trabalho É muito caro para decorar uma casa? Carol, depende do que você quer fazer na sua casa Eu sou o tipo de pessoa que é assim, ó Eu fiz uma comprinha pra poder decorar aqui no meu quarto, né? Essa parte que eu quero mudar Eu acho que eu não gastei nem 200 reais pra decorar, pra comprar tudo que eu preciso Então assim, você saber garimpar, né? Eu amo garimpar as coisas Amo reaproveitar Então tudo que vocês estão vendo aqui, gente, são decorações que já estão comigo há anos Então eu só vou, sabe, ressignificando, levando pra um lugar Que eu falei pra vocês no vídeo da sala O quadro lá nas salas está na sala Daqui a pouco ele tá no quarto, daqui a pouco ele tá no hall Então assim, é ressignificar as coisas, é a melhor forma E lojinhas populares te ajudam muito Então é só você ter um olhar, assim Às vezes você olha um item, sei lá, essa careta Poxa, ela não vai ficar legal pro cômodo que eu tô vendo agora Mas de repente em tal lugar ela fica legal Então é só você saber olhar as coisas e tentar adequar o seu ambiente, tá bom? E não precisa ser coisa cara Lucilene Almeida, 41, 52, 0, 18 Um beijo, Lu Como seus pais reagiram quando souberam que você ia mudar? A minha mãe, ela já sabia, né, que a gente já estava orando Inclusive ela já estava ajudando a gente em oração Pra que Deus preparasse a melhor hora, o melhor lugar e tal O meu pai, ele reagiu assim um pouco espantoso, sabe? Eu chamei pra conversar e tal E ele ficou bem assim, porque ele falou Poxa, não precisa, vocês estão bem aqui Aqui a gente tá todo mundo junto e tal E assim, foi um dia de espanto, né? Ele não criticou, mas eu acho que doeu por conta das crianças E eu senti ele bem baqueado no dia Mas aí depois ele foi se acostumando Aí depois que ele veio conhecer a casa E agora ele vem aqui, então assim, ficou super natural E minha mãe, minha mãe, ela é o tipo de pessoa assim, ó Você tá bem? Você tá sabendo? Assim, tá dentro da direção de Deus? Tá tranquilo? Então foi suave, tá bom? Canal Jessica Fernanda, minha amiga Te amo, amiga Qual o cômodo preferido da casa? Hoje eu tô gostando da sala, gente Mais precisamente a sala de jantar Porque tá arrumadinha, né, gente? Mas assim, eu gosto muito aqui do meu quarto É um lugar que eu fico bastante, né? Então, sei lá, acho que o quarto e a sala de jantar Ela também perguntou, limpar ou organizar? Depende do dia, amiga Eu acho que uma casa limpa e bagunçada Ou uma casa suja e organizada Não sei, acho que tem dia, né? Tem dia que a gente quer tudo limpo E tem dia que a gente quer tudo organizado Então eu sou muito de dia Gente, eu não sei se vocês já perceberam Eu não sou muito de rótulos Muito de, sabe, tipo, uma regra Ai, não Eu sou muito assim, tipo Hoje eu quero limpar Então eu vou limpar Ah, não, hoje eu não quero limpar Hoje eu só quero organizar Eu vou organizar E, tipo, hoje eu quero Amanhã eu não quero Hoje eu vou dormir Não vou fazer nada Sabe, assim, então Eu aprendi a lidar assim E isso tem me feito muito bem, viu? Graças a Deus Um beijo, amiga Te amo La underline da Underline mo 401 Qual a diferença entre essa casa e a outra? Muita diferença, gente Porque, assim, ó Muita gente, né Eu ouvi muitos comentários, assim Inclusive, gente A gente tem que ponderar um pouco O que a gente fala pras pessoas Porque, assim, eu acho que, às vezes, as pessoas esquecem Que do outro lado também existe um ser humano Eu sou que nem você aí Que acorda, que dorme Tem filho, que come Que vai no banheiro, que tudo E, às vezes, a gente ouve umas coisas, assim Que magoam, assim, a gente, sabe? Então, assim, ó Primeiro Respondendo Vai ter outras perguntas Então eu já vou responder Sim, a nossa casa Ela é alugada, né Nós optamos por alugar essa casa Essa é uma casa que, futuramente Ela é disponível pra compra Vou comprá-la? Não sei Não sei, gente Eu acho que nada melhor Que você viver numa casa Pra você saber se você quer morar Porque, assim Eu mudei de um bairro completamente diferente do meu Eu estou numa região completamente diferente O custo de vida é completamente diferente Então, assim, eu preciso sentir Pra saber se é aqui mesmo Que eu quero morar Se é aqui que eu quero Porque, assim, se eu comprar essa casa, gente Eu vou comprar ela por muitos anos Assim, tipo Muitos anos Então eu quero saber se é aqui Que eu quero passar muitos anos da minha vida Né Então, assim É uma casa alugada Não sabemos se temos pretensão de compra dela ainda A diferença dela pra outra Primeiro que, assim Eu morava na casa dos meus pais Eu fui muito questionada em relação a isso, né Eu construí a minha casa lá Toda bonitinha Com o meu dinheiro Do jeito que eu quis Só que, assim, gente Eu morei lá 12 anos E, assim Quando você mora com os seus familiares Você acaba meio que, assim É tudo muito junto O problema do seu familiar é seu também Não vem dizer que você separa Que não separa, gente Porque, assim O dia que minha mãe tinha um problema O problema acabava se tornando o meu O dia que eu tinha um problema O meu problema acabava se tornando um problema dela também Então, assim É... Você mora muito junto, né Então, assim As suas dores Acabam sendo a dor do outro E a sua alegria E tudo junto Então, assim Foi muito bom durante 12 anos Mas A minha família cresceu Quando eu fiz aquela casa Eu tinha somente o Caio Então, quando eu terminei Que eu fosse ter naquela casa Né E aí, o que acontece? Assim que a gente terminou a casa Eu engravidei da Karina A gente conseguia adaptar o quarto pra ela E aí Depois de 10 anos Veio o Arthurzinho E ainda estava morando na casa Então, assim Foi ficando... Eu não diria apertada, gente Eu vou dizer pra vocês Que eu vivia muito bem ali Eu gosto muito daquela casa Tanto que eu vou lá Nossa, eu viajo, assim Eu fico muito tempo lá Olhando, mexendo Tem muita coisa minha lá ainda Então, assim Foi um lugar que eu amei muito Então, assim Eu não saí pro problema Eu não saí brigada Eu não saí nada Mas a diferença de lá pra cá É que, assim Aqui, primeiro que eu tenho Aqui É eu e minha família Então, assim Minha mãe tem os problemas dela lá E hoje mais a gente mais conversa Eu não tô ali vendo Né E ela também não está vendo as minhas dores Então, tem dores que eu posso esconder dela E só falar assim Ó, mãe, ora por mim Né Não preciso ir lá falar pra ela Então, muito isso, né Foram 12 anos morando lá Então, assim Hoje eu posso viver As minhas coisas aqui Só eu e minha família Segundo Quartos, né Então, assim Hoje eu posso possibilitar Um quarto pro Caio sozinho Um quarto maior pra Karina e pro Arthur O Arthur dormia com a gente, né O que não incomodava a gente Vou ser bem sincera Mas ele tá crescendo Ele precisa do espaço dele Ele precisa do canto dele E a gente também precisa do nosso Então, isso possibilitou o Arthurzinho Dormir no quarto com a Karina É uma casa que tem mais espaço É uma casa segura Porque é num condomínio Então, assim Tem bastante diferenças, assim Que fez muita diferença pra nós Né E eu ouvi muito assim Pô, você sai de uma casa pequena Pra uma casa pequena Eu não acho que essa casa seja pequena Eu acho que ela seja ideal pra gente E principalmente pro nosso bolso Né Não adianta eu fazer a louca E querer fazer a blogueira rica, chique E querer fazer loucuras Pra parecer bonito pros outros E não dormir à noite Porque eu não tenho dinheiro pra pagar Então, talvez na sua visão Que ache que minha casa seja pequena Que eu saí de uma casa pequena Que eu deveria ter guardado o dinheiro Comprado uma casa Eu não sei qual que é a sua realidade A minha realidade é Eu não tinha condição de comprar uma casa agora Né Eu não sei onde é a sua cidade Mas São Paulo, gente É muito caro Tipo, um imóvel como esse É na beira de uns 500 mil reais E assim São prestações caríssimas aí Tipo, de 4, 5 mil reais por mês E fora, tipo Eu não sei que visão é essa Porque assim Se você compra um imóvel Em São Paulo Não sei, na sua cidade Se você não paga ele O banco toma Né Então, acho que é a mesma coisa Do aluguel Se você não paga A imobiliária Sei lá, o dono Ele toma de você Então, assim E você meio que não perde nada Porque hoje eu pago e moro Em uma casa que você compra Você investiu um dinheiro Né Você vai comprar Você tem que dar uma bela Duma entrada A gente foi ver uma casa Antes de vir pra cá Tinha que dar quase 200 mil reais de entrada Era uma casa do jeito que eu queria mesmo Com quintalzão Garajona E tal Então, assim A realidade é muito além, gente Do que parece ser na internet Né Então, assim Muita gente comentou Falou assim Porque Virou até Enquete Né Nos comentários Ela deveria ter Ficado quieta Lá na mãe dela Juntado o dinheiro E comprado a casa dela Ela não deveria ter saído da casa dela Pra morar de aluguel Agora ela vai ver O que é pagar um aluguel E, gente De verdade Eu não sei qual a realidade Vocês acham Que as pessoas vivem Do outro lado da tela A minha realidade é Eu não tenho dinheiro Pra comprar uma casa agora Sim Tenho as minhas reservas Não preciso ficar falando Né E, assim Eu estou me preparando Para o futuro Na verdade Vivendo o hoje Da melhor maneira Então, assim Se eu fosse pensar hoje Em comprar uma casa Eu ia ter que guardar dinheiro Aí muitos anos Sabe Assim Tipo Me preparar muitos anos Pra isso Sendo que eu estou vivendo hoje Né Eu acho que Eu vou até trazer Um exemplo Né Acho que a própria pandemia Trouxe isso pra gente hoje Cara Vivo hoje da melhor maneira Né A gente não vai fazer loucura Fazer Ah, nossa Eu vou morrer amanhã Vou fazer loucuras Mas eu acho Que a gente fica muito preso Em Nossa Meu futuro Eu preciso ter uma casa própria Pra deixar pros meus filhos Cara Meus filhos que lutem Né Eu tenho lutado Eu vou deixar o melhor pra eles Mas eu tenho que pensar Hoje eles Né Eu não tenho que pensar Que eles Quando eu morrer Deixar uma herança Pra eles Eu tenho que pensar No bem estar deles hoje Hoje cada um tem o seu cantinho O Kai tá feliz da vida Karina tá curtindo O cantinho dela Sabe Assim a caminha dela Ela arruma tudo bonitinho Eu tô curtindo muito Essa vibe Assim De às vezes Estar sozinha Com os meus pensamentos Né Não ter o tempo todo ali Minha mãe pra conversar Então eu tenho aprendido A me reconhecer melhor também E administrar melhor As minhas dores sozinha Então assim Foi necessário Se a casa é pequena Ou grande Na visão de quem vê Pra nós É um tamanho ideal Assim Tem sido Mágico Sabe Viver tudo que Deus Preparou pra gente hoje E Não sei Posso comprar uma casa amanhã Ou daqui um ano Dois Três Cinco Não sei gente Tô tentando viver Hoje da melhor forma possível Tá bom Eu sei que foi longa a resposta Mas aí eu fiz um resumão De um monte de perguntas Que tiveram assim Porque eu dei uma passadinha De olho pra ver E muita gente perguntou Se a casa era alugada Se valeu a pena Por que que eu saí Por que Se eu briguei Se teve Não gente Não teve nada disso Foi simplesmente Uma decisão Que já vinha sendo Bem conversada Há bastante tempo Só o meu pai Que eu tava assim Apaziguando Porque meu pai Era muito apegado As crianças Meu pai é muito apegado Né E meu pai é aquele pai Assim que tipo Tem que estar todo mundo Embaixo da asa dele Sabe assim Tipo Tá nas asas dele Tá no cuidado dele Então foi um pouquinho Mais difícil de lidar Mas tranquilo Tá bom Então acho que eu consegui Sanar as dúvidas De todo mundo Nesse quesito da casa Por que que nós não compramos Por que que nós alugamos Se a casa é pequena ou grande Enfim Fechou? Fechou né Então bora pra próxima A Simone Thiago 3 Um beijo amor De onde vem tanta inspiração Para decorar o seu lar Você tem muito bom gosto Amo assistir os seus vídeos Sei lá Eu não fico planejando muito não Eu me inspiro muito assim Em algumas amigas minhas Que eu sigo do próprio Instagram mesmo E eu vejo Casas E vou vendo as coisas Vou salvando as ideias E aí eu vou pegando Uma ideia de um lugar Uma ideia de outro E vou transformando E vou colocando aqui Na minha casa Tá bom? Um beijo Marli Mãe de dois Um beijo meu amor Como está sendo a adaptação Na casa nova? Gente Os primeiros 20 dias Foi horrível Foi terrível Parecia que eu estava Numa casa assim De veraneio Sabe assim Eu aluguei uma casa de praia Estava lá Parecia que nada era meu Parecia que eu estava tipo Escovando o dente Num mapia Que não era minha Usando um vaso sanitário Que não era meu Mas agora Que já tem um mês Que a gente mudou Eu acho que já bateu Sabe? Acho que já deu Aquela estabilizada E agora eu estou me sentindo Agora sim Eu estou me sentindo Num lar Tá? Mas os primeiros 20 dias Eu tipo Cheguei a pensar Falei Meu O que eu estou fazendo aqui? Mas agora já está tudo bem Graças a Deus É Diana Underline Andrade Dicas Meu sofá marrom Que cor será que combina Com a pintura da parede? Eu acho assim Quanto mais escuros Os seus móveis Mais claros Você tem que ter Nas paredes Nas decorações e tal Então talvez Um beijinho Um cinza bem clarinho Um branco Cai bem legal Então Se seus móveis Forem claros Você pode abusar Sei lá Numa parede escura E vice-versa Tá bom? Quer dizer gente Eu não sou especialista É o que eu faria Na minha casa Lilia Que carvalho Um beijo amor Quantos anos você tem? Deus abençoe sempre A sua família Eu tenho 37 anos Gente Sim 37 anos Casinha da Ruama Um beijo amor Só pra dizer que estou muito feliz com a sua nova casa Obrigada minha querida Eu gosto muito de ver você aqui Eu sempre vejo você aqui Deus te abençoe Viu? Casinha alugada 3244 Nada é pergunta Só elogiar seu IG e seu canal Parabéns Um beijo querida Deus te abençoe Obrigada André Lain Lopes 86 Não é uma pergunta Eu só quero falar que acho linda a forma que você cuida da sua casa Tem muito bom gosto Obrigada meu amor Deus te abençoe Nosso lar é tudo Né gente Nosso lar é aquele ponto Eu faço assim O meu marido ele trabalha fora Né E ele trabalha numa empresa que assim É vucu vucu O dia inteiro Então o que eu tento o máximo Que quando ele chega em casa Ele encontra um lar acolhedor E eu acho que é isso que a gente tem que ter na nossa vida Né A gente pode passar o que for lá fora O maior turbilhão O maior problema Mesmo dentro de casa O maior problema Mas o nosso lar ele tem que ser o nosso ponto de paz Sabe Aquele lugar que quando assim Você entra e fala Cheguei Sabe Então é isso que eu tenho tentado manter Sempre tive na minha casa E é o que eu quero mais Pro resto da vida Sabe Assim Um beijo É Vamos lá Adalgisa Underline Campos Oi cara Te falam muito que a Karine é parecida demais com sua mãe Beijos Fica com Deus Agora que minha mãe tá aparecendo nos vídeos Muita gente tá falando que a Karine aparece com a minha mãe Mãe, gente Eu nunca reparei Vocês acreditam? Mas deve ser nesse Tem muita gente falando Um beijo, querida A Flavia Retegan Um beijo É mais um receio De que eu tenho por sua família Quando eu vejo a escada sem corrimão Muita gente também perguntou do corrimão da escada Gente Eu falei no primeiro vídeo Se eu não me engano No tour Que eu vou colocar O guarda-corpo na escada A gente tá aguardando um pouquinho Porque assim Tem ainda o colchão do Kai Pra chegar algumas coisas E aí a gente vai fazer E outra coisa Gente É muito caro O jeito que a gente quer fazer Então tem que ser com calma Nós já fizemos um acordo com o dono da casa Mas tem que ser com calma Então assim Nós vamos fazer Eu agradeço muito o cuidado de vocês Eu vejo que tem gente que fica bem preocupada mesmo E realmente é uma questão a ser preocupante Mas fiquem tranquilas Que tá tudo assim A gente vai fazer E a gente tem evitado ao máximo Que nem as crianças Tudo bem Que já se acostumaram A gente também Essa escada Ela parece ser mais horrorosa Vendo A gente lidando no dia a dia Até que não é tão Não dá tanto medo Mas a preocupação maior mesmo É o Arthurzinho Mas a gente assim Evita ao máximo A gente coloca uma proteçãozinha Assim pra ele não passar Mas assim que Deus preparar Assim que der tudo certo A gente vai fazer Tá bom? Fiquem tranquilas Que tá tudo nos conformes Pra gente fazer Sim E eu queria inclusive Fazer um DIY Gente eu tô com uma ideia tão legal Mas eu preciso de ajuda Então vou ver se eu consigo essa ajuda aí De uma pessoa braçal Pra fazer comigo E aí eu vou fazer E vai ficar muito legal De repente fica de ideia pra vocês Tá bom? Beijo É perigoso morar em São Paulo? Sua família já foi assaltada? Amari.matias Beijo Mari Eu acho perigoso morar em São Paulo Eu acho mais perigoso lá onde eu morava Já fui assaltada há uns anos atrás Eu tava namorando com o Cleito O cara chegou e falou Eu quero o seu celular E quero o dele que é igual o seu Não sei como é que ele sabia E só fui assaltada graças a Deus essa vez Mas eu acho Eu acho que em muitos lugares Hoje em dia é perigoso né Mas São Paulo assim Eu não sei gente Eu só morei aqui né Eu acho bem perigosinho mesmo A gente não pode ficar dando mole não Principalmente com o celular na mão É... Um beijo A Esther.Stefani Seu bebê estranhou a casa nova? Gente o Arthur estranhou muito A primeira semana Os primeiros 15 dias foi terrível com o Arthur aqui Porque assim Ele chorava muito de madrugada Ele gritava Eu não sei o que aconteceu Ele entrou numa fase assim A gente mudou pra cá Ele gritava muito assim Então ele não era de chorar Ele ficava gritando De madrugada Ao ponto da gente ter que ir pro quarto do fundo Pra evitar tipo acordar o contamino inteiro De tanto que ele gritava E aí assim A gente foi né Orando né Porque assim Não sei você aí amiga Mas eu resolvo muita coisa Da abasoração E a gente foi acalmando ele e tal E pegava no colo E ficava ali Falando Não filho Olha ali Mostrando as coisas assim Tipo da rua e tal E graças a Deus Hoje ele já se acostumou Tá super tranquilo Tá bom Kátia Tibaldi Um beijo Kátia A casa onde você morava Vai alugar Não decidimos ainda Gente Estamos em decisão Tem muita gente perguntando isso O que eu vou fazer com a casa O que eu vou fazer com a casa Ainda não decidimos Ela tá lá paradinha Tem algumas coisas minhas lá Principalmente de cozinha Algumas coisinhas que eu não trouxe Então não decidimos ainda Tá bom Um beijo A Vani Cris Ká Você recebe muitas críticas Por ter saído da sua mãe E foi para o aluguel Um beijo Já respondi essa pergunta Assim Não muita gente Mas recebi muitos comentários Assim Até às vezes ofensivos Sabe Tipo Isso mexeu muito comigo Sabe Porque Eu acho que só quem sabe A realidade É a pessoa Né Eu posso ter Eu tenho uma amiga Que ela tá sempre aqui comigo Eu brinco que a gente se conhece Desde a maternidade E eu não sei A realidade dela Né Eu convivo com ela Sempre Ela tá sempre aqui A gente tá sempre junto Mas tem muitas coisas Da particularidade Da vida dela Que eu não sei Que ela pode tomar decisões Que não cabem a mim Dizer sim ou não Imagina pessoas da internet Que vê assim Partículas da nossa vida Né Então sim Tiveram muitas críticas E críticas pesadas De pessoas que tipo Até desejaram mal Sabe Tipo Tomara que você não dê conta E isso me Me deixou muito chateada Muito bem Sabe por quê Porque eu tô aqui Só pra desejar o bem Pra vocês Eu quando me exponho aqui Né Eu não gosto de falar Me expor Mas assim Quando eu venho aqui É pra desejar o melhor Pra vocês Que vocês vençam Que vocês conquistem Que mesmo que eu more de aluguel Que você conquiste A sua casa própria Sabe Que você evolua Que você construa a sua casa Então é muito triste Às vezes Quando você deseja o bem E aí você recebe o mal É complicado Mas tudo bem Né Eu acho que na vida A gente só dá o que a gente tem E eu ainda continuo Oferecendo o melhor pra vocês E que vocês tenham o melhor E isso que importa Tá bom É A Sarah.na 14 Como está sendo a adaptação Você e sua família Na casa nova Tá O que eu falei pra vocês Né Os 20 primeiros dias Foi punk Mas agora tá suave Tá bom É Jane Underline Amor de artesanato Eu queria saber Essa ilustre Ilumina bem Como você gostar Que gostaria de colocar Na minha sala Falei pra vocês Sobre o lustre No vídeo da sala Tá Falei a diferença De um pro outro Então é legal Porque lá expliquei direitinho Mas Ele ilumina bem Mas uma luz bem amarela Então Pensa direitinho Antes de comprar E colocar toda luz amarela Se ele for a única opção Da sua sala Tá bom Gente Última pergunta Deu muito pra responder Mas assim Não dá pra responder tudo Mas Vamos lá É Vou jogar aleatório Vou escolher aqui Aleatório Pra não Chatear ninguém Vamos lá Atalena Macedo Além de pintura Você precisou mexer Em mais alguma coisa Ou ainda pretende Um beijo Amor Não Nós só pintamos a casa Na verdade A casa Ela não estava tão suja Só que o quarto Estava bem sujo Então a gente A princípio ia pintar Só o quarto E aí minha irmã falou Não Compra a tinta E vamos pintar o resto A gente acabou pintando tudo Não pretendo mexer Em nada estrutural Da casa A gente Quebrar Trocar Não Nós só vamos Melhorar aquilo Que já tem Então nós vamos Envelopar Os armários da cozinha Sim Já tô dando Um mega Spoiler pra vocês Do que tá vindo por aí E papel de parede Tudo assim Vai ter muito papel de parede Nessa casa Vai ter muito assim Decoração mesmo Mas estruturalmente falando Trocar pia Trocar nada Nós não vamos mexer em nada Piso nada A não ser Que seja em comum Acordo com o proprietário E ele aí Arque né Com um pouquinho aí Do negócio Mas que seja bom pra ele também Né gente Porque a casa Ela está em perfeito estado Eu acho que ele não vai Querer mexer no que já tá bom né Mas Vai ter muita Novidade De decor E eu amo 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 Essa fase Que eu tô vivendo agora Porque assim Eu consigo dar dicas Pra vocês Que tem muita gente Muita gente Com a mesma realidade Que eu Que mora de aluguel Que mora de favor Na casa de alguém E quer decorar E quer ajeitar Quer deixar tudo lindo Sem ter que gastar muito Então assim Essa fase da minha vida Ela vai servir pra alguma coisa De repente ela serve pra você Alguma coisa E eu espero que eu seja Inspiração Que eu seja A luz na sua vida Que eu consiga Passar pra você Que você pode também Que você Com pouco dinheiro Com poucas coisas Transformando Você também pode Tá bom Vou ficando por aqui Gente Tinha muita pergunta Mas aí depois eu faço um outro Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Mas acho que a maior dúvida De todas Era essa casa Era alugada Por que que eu mudei Por que que eu não comprei Então acho que já sanou Pra vocês Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Gente Porque ainda estou decorando Essa casa Não vai ser só decoração não Porque assim Entre uma decoração Vai ter que ter uma faxininha Uma organização E uns passeiozinhos Porque a gente gosta de passear também Né meu amor Então ó Fica com Deus Até a próxima Tchau tchau I'm somewhere in the middle Try to find myself again But life is one big riddle Oh